Olá amigos do YouTube aqui é o Goiânon do canal do Curto Vejo Estão do Alto com mais um vídeo no canal Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer Quando vocês for fazer a limpeza Daquela folha Que não é folha Que é essa parte aqui Do seu Bonsai de coco Então hoje nós vamos fazer Uma limpeza aqui Nessa parte Que é a parte onde Aqui sairão raiz Como você pode ver aqui embaixo tem uma parte Que vai sair raiz Vou mostrar bem aqui Com a pontinha do palitinho Essa parte É raiz Vai sair uma de um lado E a outra já está aqui Do outro lado Deixa eu virar ele aqui Para você ver Essa parte Também é raiz Essas partes Essas raízes Que vão sair aqui Geralmente elas não Não vão sair reta A possibilidade dela sair reta É quase que Assim uns 40% Mas Elas sairão Sairão assim para baixo Fazendo esse Esse esquema assim Tipo acompanhando A meia lua do coco Então a gente vai fazer essa limpeza Porque aqui Essa parte aqui Que é a parte base Que é a parte base Do casco do coco Deixa eu tirar aqui Esse invulto aqui Que daí eu explico melhor Para você Essa parte aqui Que é a parte Base do coco Essa parte A gente não quer Para esse trabalho nosso A gente não quer Que ele Que ele assim Que ele engrosse Que ele fique grosso Aqui Porque daí ele vai Fica feio Depois que o bonsai Estiver pronto Porque daqui Mais uns Uns 80 dias Essa parte aqui Essa parte Já terá Uma altura Aproximadamente De uns 30 centímetros Ou mais Porque agora Essa fase Ele vai consumir Essa parte externa Groto Tronco E raiz Ela vai consumir A água Lá de dentro Que é a base dele Então Agora ele vai Ele vai mesmo Vai Vai bombar mesmo Vai rápido Então não é como No início Como você faz A germinação Que você coloca Lá naquele esquema Igual Você que acompanha Os vídeos Você viu meus vídeos Você coloca ele Na água Então daí A gente vai fazer assim A gente vai usar Aqui Depois a gente vai usar Um algodão Vai usar o nosso estileto Aqui Que esse estileto Aqui é É um veneno E daí Antes de eu mostrar Para a gente iniciar Eu vou mostrar Aqui a lâmina A lâmina Vem aqui Dentro dessa Dentro dessa sacolinha Dentro desse Se envulta Para proteger Ela já vem esterilizada Você só monta Aqui Você só monta No estilete Aqui ela solta Ela tem uma presilha Você monta Ela aqui E pronto Depois que a gente Faz esse trabalho A gente tira Essa lâmina Que joga fora A gente não usa mais Então é É um trabalho assim Bem cuidadoso Ela já está esterilizada Daí a gente vai fazer Aqui um primeiro Porque assim A gente não vai cortar Ela de fora a fora não Assim Separar ela O que a gente vai fazer É só dar umas ranhuras Né Só separar elas Para não Para ela não Atrapalhar o crescimento Com muita calma Né Para não Não cortar A base Né Porque o que a gente Não quer é estragar Né Porque a gente Não vai Bom Daí a gente vai Fazer assim A gente vai usar Esse palitinho Ó Daí a gente vai esfoliando Para não estragar Porque Se a gente Cortar ele lá A gente vai cortar Muito forte A gente vai cortar O broto E no broto A gente não quer cortar Porque o broto É a base De tudo Né A gente vai com calma A gente só quer tirar Isso aqui Ó Só essa parte Aqui que a gente Quer tirar Ele não quer tirar Tudo não Ó A gente só quer tirar Aqui ó A gente vai vir Para o outro lado A gente vai fazer Um pequeno corte Aqui também Ó Vamos usar o contrário Vamos fazer um outro aqui Aí a gente vai usar A gente vai usar o palitinho De novo Ó A gente só quer tirar Essa parte aqui Ó Pra não Atrapalhar O crescimento E A gente não quer Que engrosse Essa parte Igual eu falei Aqui A gente quer que Ele se mantenha Sempre assim Sempre fino Né Vamos tirar Só mais um pedacinho Aqui ó Só mais um pedacinho Aqui tá ótimo Aqui já não precisa mais Daí a gente vai A gente vai colocar aqui Um Um algodãozinho aqui Pra gente limpar Vamos trocar o algodãozinho Aí após Ó Daí a gente fez a limpeza Na lateral Ó Daí após Aqui não precisa Porque aqui é a parte Que ele tá Que ele tá É Apoiado Né Que ele tá apoiado Ali E daí ele tá Crescendo pra cima Né Tá crescendo Naturalmente Após agora Mais uns 40 dias Ou mais Ou mais A gente vai A gente vai fazer A segunda Poda né Dessas folhas velhas Né A gente vem pra cá A gente vai fazer Uma poda aqui Nessa ó Nessa aqui Nessa primeira folha Depois Mais uns 60 dias A gente vem pra cá A gente vai tirar Essa daqui Daí E daí Assim por diante Sempre tem que tá Tirando com muito cuidado Porque ele precisa Desse cuidado Se você deixar lá Ele vai crescer Vai ficar essas cascas Essas cascas vão começar A enrolar E daí ele vai ficando feio E aqui vai engrossar O objetivo da gente Não é engrossar aqui O que tá grosso aqui Já é o suficiente Ele não precisa engrossar Mais do que isso A gente só vai cuidar Aqui agora Nessa parte Das folhas velhas Envelheceu Começou a escurecer Vai lá Tira Então é isso Daí nós vamos colocar Ele aqui de volta A gente vai colocar Ele lá na água De volta Olha a raiz Que linda E olha quantas raízes Estão vindo Daí a gente vai colocar Aqui de volta A básica A casca que nós tiramos A limpeza Só isso Viu Mas é necessário Fazer essa limpeza É necessário Ele vai agradecer Que você fizer Essa limpeza Com bastante cuidado Daí eu tenho Outro aqui também Provavelmente Mais daqui uns Pra semana que vem A gente já vai fazer A limpeza Desse aqui também Então Vamos molhar Aqui Porque a água Ele agradece Então se você Tiver alguma dúvida Qualquer dúvida Pode deixar o comentário No canal Que eu vou responder Mas com muito carinho Mesmo Então obrigado Pela atenção E o nosso vídeo De hoje era esse Você que nos inscreveu No canal Se inscreve no futuro Futuro cada milhares Segundo de ano Deixe seu like Compartilhe o vídeo E até o próximo vídeo Um grande abraço